Bem-vindo, alunos de Strixhaven! Como vocês sabem, o ano letivo já começou. Agora é chegada a hora dos jogos universitários. O Ultimate Fight Showdown é uma gincana semanal onde toda a comunidade poderá interagir acumulando pontos para a sua faculdade. Cada uma das cinco faculdades será representada por um veterano que irá liderar quatro calouros e toda a torcida da comunidade para a sua faculdade. As atividades acontecerão a partir de segunda-feira, dia 3 de maio, e durarão cinco semanas. Durante essas cinco semanas, teremos gincanas temáticas relacionadas a cada uma dessas cinco faculdades. Ah, e todos os domingos, durante essas cinco semanas, nós teremos lives para falar sobre o resultado das atividades semanais e também para termos um torneio entre os representantes e os calouros de cada faculdade no MTG Arena. E fique ligado, porque durante as transmissões, nós, além de muitos sorteios, teremos também a torcida que você poderá participar através das hashtags nas redes sociais e que contará pontos também para cada uma das faculdades. Mas vocês devem estar curiosos para saber como vão ser as gincanas, né? Então vamos sentir um gostinho do que vem por aí. Em Lory Hold, teremos um quiz com os melhores arqueólogos do multiverso. Vamos desvendar diversos mistérios e descobrir quem é o aluno mais aplicado. Em Silver Quill, nada mais motivante do que convencer alguém a algo através de oratória. Exatamente. Vamos ver como cada uma das faculdades se sai tentando convencer o público a jogar o nosso querido MTG Arena. E em Winter Bloom, vocês pensam que é apenas balançar o caldeirão e tudo sai pronto? Nananina não. Aqui, nós vamos ver as faculdades rebolando e muito para entregar os melhores pratos possíveis ou os mais engraçados. Em Prismari, digamos que a criatividade vai ser o mais forte. E será que as faculdades terão o que é preciso? Nós vamos ver isso numa prova onde a criatividade e o talento serão fundamentais. Bem, já em Quendrix, como matemática não é meu forte, eu tive que contar com a ajuda dos mais poderosos magos de Strixhaven para desenvolver o maior e melhor enigma que o multiverso já viu. Será que os engomadinhos de Quendrix serão capazes de desvendar esse mistério antes das outras faculdades? É o que veremos. E aí, tá curioso para saber quem são os veteranos representando cada uma das cinco faculdades? E quem são os calouros que foram escolhidos para integrar essas faculdades? Já querem aí começar a sua torcida? Já querem integrar aí a sua faculdade favorita? Então não percam a nossa live na twitch.tv barra Diário Plano em Alta neste domingo, dia 2 de maio, a partir das 2 horas da tarde onde nós teremos um show mostrando todas as ações que teremos durante essas cinco semanas que vêm por aí. Espero que vocês tenham curtido e até lá!